Aleluia! Sua alma é o bem, que nunca é que me envelhecerá. O pecado não seria sua lei, a marca de Jesus que existia em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Mas para que o outro pude ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te desistir. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te desistir.